Fala galera, mais um dia, mais um vídeo e dessa vez para falar com vocês aqui dessas ferramentas da Saburtoof. Aproveitando aqui dá um like, segue aí o canal, ajuda o pai, mas a Saburtoof é uma empresa americana especializada em fazer brocas e equipamentos para esculpir madeira. Essa é a broca deles em formato de donut, ela é redondinha, é feita de aço, super forte. Essa aqui é a mais agressiva delas e ela vem com esse adaptador. Você pode soltar a broca daqui, eu apertei ela e trocar a broca que você está usando, mas esse é o adaptador dela, que eles também vendem. E ela é muito resistente, cara. Se você olhar aqui no detalhe, eu não sei como é que eles conseguem fazer esses dentinhos aqui tão fortes e tão pequenos ao mesmo tempo. Vou mostrar no final, no final aqui do vídeo essa broca em ação. Essa é a de um quarto de polegada, chamada Buzz Out Wheel, da Saburtoof.com. Eles me mandaram essa camiseta bacana aqui também, agradeço muito. O site da Saburtoof é esse saburtof.com e eles têm várias brocas dessas de formato de redondinha, de donut. Tem mais fininha, tem maior, tem mais grossa, mais agressiva, menos agressiva. Super recomendo. Tem outras brocas também que eu vou mostrar aqui em mais vídeos, mas fica essa dica para vocês. 100% feito nos Estados Unidos, não é feito na China. Saburtoof. Tchau, tchau.